Olá, hoje eu vou falar sobre vagina, 10 coisas que você precisa conhecer. Olá, sou a doutora Maria Emília, ginecologista. Falo de São José dos Campos e atendo tanto presencial quanto online. Para saber mais, acesse a descrição desse vídeo. E o assunto de hoje são 10 coisas que você deve conhecer sobre vagina. Eu vou citar elas aqui. Então a primeira é, qual que é a diferença de vagina e vulva? Quantos orifícios a vagina tem? Tem mais do que um. Por onde sai a urina e por onde sai a menstruação? Mulher virgem pode usar o B sem perder a virgindade. Como higienizar? Quais cuidados você precisa ter com sua vagina? Onde ela começa e aonde ela termina? Uma dica bônus e se pode usar protetor diário todos os dias. Além de qual a melhor depilação a fazer e se é possível fazer depilação total. Então vamos lá, vamos começar pelo primeiro tópico que é qual a diferença de vagina e vulva. Então vulva é tudo que está para fora. Tudo que a gente enxerga aqui do lado de fora. Isso, o nome correto para isso é vulva. Então o que é a vagina? A vagina na verdade é o canal vaginal. É onde tem ali a penetração, onde vai o pênis. Isso é vagina. Então o canal vaginal. E quantos orifícios tem na vagina? Então são seis orifícios. Tem o orifício da uretra, que é por onde sai o xixi. O orifício do canal vaginal, que é por onde sai a menstruação, por onde sai o bebê, um parto normal. É onde acontece a penetração na relação sexual. Tem dois orifícios que são bem pequenininhos, que é das glândulas de Bartolin. São duas glândulas que todas as mulheres têm e que servem para auxiliar na lubrificação da vagina. Quando que a mulher sabe que eles existem? Quando ele forma um cisto e ele pode formar, inclusive, um abscesso que infecta. Tem um vídeo que eu falo só sobre glândula de Bartolin, para quem quiser saber mais. Tem mulheres que nunca vão ter esse tipo de problema. Porém, algumas vão ter e vão precisar fazer um tratamento para isso. Tem as glândulas de Skinny, que são duas glândulas que servem também para produzir secreção e lubrificar a vagina. Só que elas ficam na parte superior, pertinho da uretra, pertinho do canalzinho que sai o xixi. Elas também podem formar um cisto e formar um abscesso, porém é muito mais raro do que as glândulas de Bartolin, que são as que ficam embaixo. Ficam ali na entrada da vagina, porém na parte inferior, então perto ali do corpo perineal, que é aquela medida entre o final da vagina e o começo do ânus. Então, são seis orifícios. Então, o do canal vaginal, o da uretra, os dois orifícios das glândulas de Bartolin e da glândula de Skinny. E aí, a urina vai sair pela uretra e a menstruação vai sair pelo canal vaginal. Então, são buraquinhos, são orifícios diferentes. Quarto ponto, mulher virgem pode usar OB? Então, pode sim, porque o ímã, ele tem um buraco, porque senão não sairia a menstruação. E aí, por aquele buraquinho do canal vaginal, dá para colocar o OB sem perder a virgindade. Na relação sexual, o ímã, ele inclusive não vai romper completamente. Exatamente. Ele pode, inclusive, não romper. Existem os ímãs complacentes que, mesmo a pessoa tendo relação, ele não rompe, tá? É mais raro. Na maioria das vezes, ele rompe, sim. Porém, ele não rompe completamente. Ficam as carúnculas ímenais. Podem acabar de romper num parto normal, no momento que tem a saída do bebê. Mas a gente sempre acaba vendo resquícios do ímã ali. Como higienizar? Então, isso é um ponto muito importante. Se você considera esse assunto importante, aproveite e já se inscreve aqui no canal e compartilhe esse vídeo. Assim, não tem que lavar dentro da vagina. A vagina é um órgão autolimpante. O que ela tem que botar para fora, ela coloca, tá? É para lavar só por fora. O que dá cheiro na vagina é a parte de fora, tá? Então, ali os pequenos lábios, que são os lábios internos, e os grandes lábios, que são os lábios externos, esses sim podem ser lavados, não usar sabonete íntimo, que ele muda o pH da vagina e facilita que tenha corrimento, desregula a flora vaginal. Então, o melhor sabonete para usar o sabonete neutro, e não lava dentro, não ficar botando o dedo dentro da vagina para ver como é que está a secreção, porque isso desregula o pH da vagina, tá? É assim, isso é o mais importante. E uma vez por dia, pelo menos, precisa ser lavado. Onde começa e onde termina a vagina? Então, a vagina vai terminar lá no colo do útero, um buraquinho, digamos assim, que leva para a parte de dentro do útero. Então, ela termina lá no colo do útero, no fundo, e ela começa ali na entrada, no entróito vaginal, que se chama. Então, passou a vulva, que são esses grandes e pequenos lábios, a parte de mucosa vaginal, onde tem o ímã ali, aí começa a vagina, tá? Então, essa é a diferenciação. Vamos falar de um jeito fácil de entender. O que é pele é vulva, o que é mucosa, que é o rosinha, é vagina. Qual a melhor depilação para fazer e pode fazer depilação total? Então, essa é uma dúvida muito comum. A melhor depilação é fazer a depilação com o laser. Por quê? Porque a depilação com cera e com gilete pode escurecer a vulva, por estímulo dos melanócitos, que são as células de cor. E a depilação à cera, ela gera flacidez na pele por conta daquele puxar. Então, isso deixa os lábios mais flácidos, tá? Sem contar que pode encravar pelo, tanto na depilação com gilete, quanto com cera. Então, o que se recomenda é a depilação a laser, porque ela não escurece a pele, porque ela não tem esse problema de ficar dando foliculite, que é o pelo encravado. Isso é a melhor depilação. E a mulher pode, sim, fazer a depilação total. Ao longo da evolução, a gente foi perdendo os pelos. Por quê? Porque antes a gente andava sem roupa e agora a gente anda com roupa. E a região genital, a mesma coisa. Tinha pelo ali para proteger, né? Porque andava sem roupa. Hoje em dia, como a gente anda com roupa, dá para fazer depilação total. Não tem problema nenhum, tá? Não vai aumentar risco de infecção, nada nesse sentido. Outra dúvida muito comum, pode usar protetor diário? Se for protetor diário respirável, isso vai estar escrito na embalagem, pode usar sim, que não tem problema, tá? Então, tem mulheres que não gostam da sensação de estar com secreção ali na calcinha. E é normal, é fisiológico ter secreção das mulheres, principalmente que estão na menacme, que é o período entre a primeira menstruação e até a menopausa. Um pouco de secreção sempre vai ter, tá? Porque isso é normal. Como eu falei, a vagina é um órgão auto-limplante. Então, pode usar protetor diário respirável, que não tem problema. Qual cuidado você precisa ter com a sua vagina? Então, alguns cuidados. Todas as mulheres deveriam fazer o exercício do Kegel, que é o exercício de apertar a vagina, deixa 5 segundos apertada, solta, deixa 5 relaxada. Pode fazer 10 vezes de manhã, 10 vezes à tarde, 10 vezes à noite. Não precisa colocar o dedo dentro da vagina para fazer, só se concentrar e fazer o exercício. Não é o bumbum que contrai a vagina. Isso serve para quê? Para fortalecer essa musculatura. Isso diminui o risco de incontinência urinária, diminui o risco de prolapso genital. Probiótico. Mulheres que têm tendência a ter candidias e vaginose bacteriana que é corrimento, podem usar um probiótico que ajuda a regular a flora da vagina. E o cuidado mais importante, vá ao ginecologista periodicamente para fazer o exame do preventivo, que avalia não só o colo lútero, mas também a vagina, e avalia se está tudo certinho, se tem alguma coisa que precisa ser feita para evitar que você tenha um problema no futuro. E décimo ponto, a dica bônus. Olhe a sua vulva. Isso é uma recomendação que está inclusive escrito nos guidelines para diminuir o risco de câncer. É recomendado, pelo menos a cada 2, 3 meses, pegar o espelhinho, olhar. Por quê? Porque se aparecer alguma pinta, alguma mancha, alguma coisa diferente, você vai estar sabendo, você é o seu melhor médico. E aí, isso vai fazer com que você vá precocemente procurar ajuda no ginecologista e evitar um problema mais grave no futuro. Então, essa dica bônus. Eu vou deixar aqui uma sugestão de outro vídeo sobre esse assunto.